Boa tarde a todos, meu nome é Amanda da Silva Rocha e venho apresentar o nosso trabalho que tem como título Características Nosológicas de Cães Submitidos a TPL e O para o Serviço de Ortopedia no Estado do Rio de Janeiro, Brasil. A insuficiência do ligamento cruzado cranial pode ter causas generativas e traumáticas. O tratamento da ruptura desse ligamento pode ser conservador ou cilíngico. Para diagnóstico da lesão, nós temos o teste de gaveta cranial e o teste de compressão tibial. Os dois avaliam clinicamente a estabilidade crânica e caudal da articulação do joelho. Os principais fatores que predispõem a ruptura do ligamento cruzado cranial são divididos em dois grupos, biológicos e biomecânicos. O objetivo do nosso trabalho foi analisar e compreender as características nosológicas e epidemiológicas de cães que realizaram a cirurgia para a correção da ruptura do ligamento cruzado cranial pela técnica de TPL-O. Trata-se então de um estudo retrospectivo quanto a esse grupo de animais. O período no qual se refere o nosso trabalho é de maio de 2019 a julho de 2021. Utilizamos um banco de dados de serviço privado de ortopedia veterinária nos municípios do Rio de Janeiro e Nova Friburgo. A amostra baseou-se no grupo de 76 cães que passaram por essa intervenção cirúrgica. Os dados foram então tabelados e analisados a partir da agregação das informações variáveis pré-selecionadas, que são essas contidas na tabela. A análise estatística foi realizada pelo teste de hipótese que quadrada de caudado por meio do software GraphPad Prisma 9.0 com o nível de significância considerado de P igual a 0,05. Nesse gráfico podemos observar a frequência da distribuição da idade dos pacientes que foram atendidos. Na análise da variável sexo, a doença apresentou maior incidência em fêmeas. Pecinha Tchal 2017, Whitehead Tchal 1993, observaram que a maioria dos cães com essa doença, dependente da raça, também pertencia ao sexo feminino. A condição inteira ou castrada foi uma variável com importante relevância estatística, P igual a 0,02. Apontando então que a castração pode estar correlacionada com o aumento da incidência da doença desses animais. O que também foi identificado por estudos de Witzberg e Tchal 2008, entre outros autores. McCoy e Cook 2006 apontaram ainda que o papel indireto dessa incidência da lesão pode ser devido ao aumento do peso corporal e obesidade, e que a redução dos níveis hormonais também induz mudanças comportamentais importantes. Essa patologia apresentou uma incidência em cães com mais de 60 meses. No estudo de Pecinha Tchal 2017, foi identificado que cães com 5 anos ou mais tinham 2,5 vezes mais chances de apresentarem a ruptura, em comparação a cães com menos de 5 anos. Laço 2003 aponta ainda que a idade também deve ser correlacionada com o peso do animal. Em cães de pequeno porte, a lesão ocorre nos mais velhos, com fenômenos degenerativos. Nosso estudo demonstrou que as raças de grande porte possuem maior incidência nessa ruptura. O mesmo foi achado e apontado por Sincs de Anho em 2018 e Pecinha Tchal 2017. Eles mostraram em seus estudos que a ruptura do ligamento cruzado cranial é uma condição muito comum em cães, cerca de 79,3%. Nesses animais, o ligamento cruzado cranial sofre degeneração mais facilmente, pois as suas articulações estão sujeitas a maiores tensões, podendo claramente acelerar e favorecer os processos de degradação. Raças como Rottweil, Boxer, Show Show, entre outras, também é possível observar anomalias que são capazes de contribuir para a ruptura desse ligamento. Foram evidenciadas baixas taxas de complicações pós-operatórias no intervalo de 10 a 14 dias e 8 a 10 semanas após o procedimento. E acredita-se que a ausência de complicações infecciosas esteja relacionada à eficácia do protocolo de antibiótico-terapia prescrito. Fossil Willard, em 2008, e Dunning, em 2007, entre outros, comprovaram a eficácia desse protocolo. As limitações da nossa pesquisa foi o subregistro da comorbidade e obesidade e o peso dos prontuagens dos pacientes, que impossibilitou a avaliação dessas variáveis largamente apontadas nos estudos anteriores. Nosso estudo conclui que a condição castrada do animal foi identificada como o fator mais significativo para o desenvolvimento da ruptura do ligamento cruzado-cranial, com um pêrvalor de 0,02, fortalecendo, então, a hipótese demonstrada por outros autores. Na população estudada, não houve predileção do sexo ou lado da lesão, além da distribuição ampla da idade de 10 a 166 meses. Em 61% das cirurgias de TPL-O, realizou-se também a artrotomia exploratória. A técnica realizada pelo serviço avaliado demonstrou-se segura, não havendo complicações em quase 90% das cirurgias e 80% dos pós-operatórios. Apesar de não se poder afirmar, a precocidade da intervenção mediana de 9 dias pode estar, sim, associada à baixa taxa de complicação, sugerindo, então, que estudos investiguem essa relação. Essas são as diferenças do nosso trabalho. Obrigada a todos pela atenção.